Oi gente, tudo bem? Hoje eu venho trazer aqui no canal uma dica de beleza pra vocês, que eu acho que vocês vão amar a maioria das mulheres, eu acho que até de homem também, porque sofre disso. Quem de vocês nunca deparou com o pente ou a escova cheia de cabelo, ou quando vai lavar lá no banheiro, fica lá cheio de cabelo no chão, isso é desesperador e, sei lá, a maioria das mulheres acho que sofrem com isso, e então eu vim trazer uma dica que é muito baratinha. Na verdade, a maioria de nós costumamos pensar que a coisa boa tá naquele produto caro, e na verdade tem produtinhos baratinhos, produtinhos bem antigos, que fazem um efeito talvez até melhor e a gente não dá tanta confiança. Mas eu venho aqui garantir pra vocês que o óleo Ri é um produtinho 100% natural, é um óleo extraído da mamona, eu estou dando a dica aqui pra cabelo, mas ele é laxante também, ele serve pra tirar pequenas linhas de expressão, porque o uso dele, ele estimula a elastina, o colágeno, então é um produtinho muito baratinho, e fácil de ser encontrado em qualquer farmácia, em qualquer lugar que vende produto natural. Bom, eu estava esses dias reparando que, assim, eu tenho uma centrada muito grande, e aqui dos lados estava me incomodando. Então, o que eu fiz? Eu comprei esse óleo e eu estou usando, é lógico que todo procedimento, ainda mais natural assim, você não vai ver um milagre, assim, não vai ser do dia pra noite, vai ser com o tempo, eu acho que o tempo mínimo pra você notar alguma diferença é mais ou menos 3 a 4 meses, com o uso regularmente, e você pode usar, no caso de queda de cabelo, como eu tenho aqui alguma dentada, o meu cabelo não está caindo tanto, eu acho que eu sempre tive isso aqui, mas agora que eu reparei, não sei, mas estava me incomodando, porque a minha franja cresceu muito rápido, é outra coisa que eu quero falar aqui no canal, coisas que eu uso, porque o meu cabelo cresce extremamente muito rápido, então, eu estava prendendo pra trás aqui, e eu comecei a ver que está, assim, bem falhado. Então, o uso disso aqui, cada vez que você pensar assim, vou lavar o meu cabelo amanhã, então, você passa a noite, é muito simples de usar, você só umidece um algodãozinho, aqueles bloquinhos de algodão, e passa e faz uma massagenzinha no couro cabeludo, assim, e você pode dormir com esse produto, tá bom? E eu aconselho, assim, pelo menos 3 vezes na semana, é um pouquinho chato, pra quem tem preguiça, isso aqui não vai ser tão legal, porque você vai, assim, e eu fico meio, porque eu não gosto de óleo na cabeça, mas, se é para uma boa causa, a gente faz, né? É melhor do que tomar remédio. Então, você pode estimular aqui um pouquinho, né, o couro cabeludo com os dedos, e depois dormir com o produto e lavar no dia seguinte. Você pode também usar nos seus cílios, ele usar pra várias coisas, mas o intuito do vídeo hoje é pra falar só da queda de cabelo. Você pode fazer isso, e se você já fez, deixa aqui nos comentários, porque eu vou amar ouvir o seu depoimento, tá? Eu faço isso aqui, porque eu sei que funciona, a minha avó sempre fazia, só que a gente extraía mesmo da mamona, o pessoal mais antigo fazia, porque mamona, eu moro na Europa, e é super fácil de encontrar isso aqui, mas mamona é uma planta, assim, que eu acho que é muito usada no Brasil, tem, acho que quase toda a região do Brasil tem pé de mamona, então é um produto fácil e que vai valer a pena, tá bom? Então, a minha dica de hoje era isso, e isso aqui serve pra queda de cabelo, até pra aquelas mais profundas que começam a deixar a pessoa calva, ou simplesmente pra aumentar o cabelo da sobrancelha, ou alongar os cílios, hidratar a pele, é pra várias coisas, tá? Então, a minha dica de hoje é essa, eu espero muito que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa um joinha pra mim, se inscreva aqui no canal, porque vai ter muitas receitinhas de beleza aí, porque eu estou nessa vibe aí agora, e vocês vão amar. Se inscreva no canal, e muito obrigada por assistir. Bye!